Já está quase aí e é tempo para a difícil escolha dos jogos. Felizmente, nós não temos esses problemas que só afetam os meros mortais. Hoje temos um dos melhores títulos jamais feitos para qualquer consola. Chama-se D.D. Kong Racing e a palavra espanto não lhe faz justiça. Na Playstation vamos andar a abrir numa moda num fantástico jogo chamado Motor Racer. Nos PCs temos o Jedi Knight e na Saturn vamos entrar no mundo de Quake. Agora clip e nem se atrevam a sair dos vossos lugares. A Play-O Entrar num mundo onde os seus habitantes fazem santanagem mais para ser um pequeno inocente anjo não é nada agradável. Ser olhado como o mais delicioso petisco alguma vez confeccionado, ainda mais desagradável é. E o pior de tudo é algumas criaturas quererem brincar connosco, como uma criança de dois anos brinca com uma frágil peça de porcelana. Muito desagradável e muito perigoso para a nossa saúde. E é exatamente isso que vos irá acontecer se tiverem em casa uma Sega Saturn e o tão esperado Quake. A história do In Your Face D.I.D. já toda a gente conhece. O marino entrou no mundo de Quake e decidiu tornar realizado a frase olho por olho, dentro por dentro. Para isso vai andar de nível em nível, enquanto dizima centenas de criaturas que têm como hobby colecionar membros humanos. Para o ajudar nessa senda estão algumas armas cujo efeito é transformar esses bichinhos em algo parecido com peças de um pão. O Ex Saturn é a conversão possível de um jogo PC que para correr necessitava de um bom Pentium com 16 MB de RAM. Os gráficos estão razoáveis, apesar de o detalhe da versão CD-ROM ter ficado fora. E de alguns inimigos estarem autênticos blocos poligonais. Os níveis tiveram de ser redesenhados. Agora parece estar tudo muito baixinho. Ou seja, plataformas que se encontravam muitos metros acima das nossas cabeças parecem estar agora a poucos centímetros do chão. Excepcionais estão os efeitos de luz, que tinham feito a sua aparição em Quake PC na sua versão GL. Os efeitos sonoros continuam brilhantes e as músicas de Trent Reznor continuam geniais. E muito ajudam a tornar o ambiente do jogo ainda mais negro. Como bónus recebem diversos níveis especialmente programados para a 32 vídeos da série. Para a grande tristeza nossa, a opção Multi-Player ficou esquecida. Quake Saturn é um bom jogo. Mas se adoram In Your Faces e só podem comprar um jogo, então aconselhamos-vos a optarem por uma perla chamada Duke Nukem 3D. Sai do templo com 80%. Um ano após ter sido lançado para a Playstation, Crash Bandicoot acaba de regressar à 32 vídeos da Sony, com o jogo Cortex Strikes Back. Nesta continuação, programada pela Naughty Dog, Crash é enganado pelo seu arqui-inemigo, Dr. Neo Cortex, e vai andar à procura de pedras preciosas. Como se isto já não fosse suficientemente complicado, Crash tem ainda de recolher cristais e baterias para o computador portátil da sua irmã. Em Cortex Strikes Back, Crash vai ter de dar cabo de plantas carnívoras, tentar não ficar esturricado em canos que estão a ferver, e conseguiu dar uma valente coça a Cortex, para que este nunca mais o volte a chatear. Nesta continuação, o marsupial já não se limita a correr e a saltar. Agora agacha-se, salta, pula e patina. Nos níveis mais à frente, vai andar numa moto d'água e também com um foguete atrás das costas. Crash Manicoot 2, Cortex Strikes Back, já está à venda e é exclusivo para a Playstation. O universo de Dragon Ball está de regresso ao mundo dos videojogos. Agora está tudo em 3D, cheio de efeitos visuais e a abarrotar de personagens prontos para entrarem em ação. Algumas dessas personagens pertencem a Dragon Ball GT. É tão esperada a continuação de Dragon Ball C. Se tiverem uma Playstation em casa e forem fãs dos personagens criados pelo mestre Akira Toriyama, então o próximo dia 25 poderá ser um dia muito, mas mesmo muito especial. Se gostam de jogos de corrida, têm uma Sega Saturn e amam Sonic do fundo do coração, então fiquem a saber que Sonic R já anda por aí. Dentro do CD irão encontrar diversas pistas, muitos personagens à escolha e bastantes segredos que se vão revelando conforme se vai acabando o jogo. Como é óbvio, a velocidade também não ficou esquecida. Tarth Vader morreu. Solo vai casar com a princesa. Luke fica para ti e o Império foi derrotado. Tudo parecia ter acabado em beleza, mas o Lucas R decidiu fazer renascer o mal. Agora o seu nome não é Vader, mas sim Jarek. Um poderoso guerreiro Jedi que decidiu escolher o lado negro da força e que tem como missão tornar-se imperador da galáxia. Mas quiserem saber o desfecho desta história, têm de ter em casa um PC e o jogo Jedi Knight. Este New York Face controlamos Kyle Caton, o mercenário que arrasou os Stormtroopers de Dark Forces 1. O objetivo é impedir que Jarek consiga chegar a um cemitério secreto, onde repousam milhares de Jedi mortos. Impedido assim que se torne dono e senhor de um enorme poder. Pelo caminho teremos pulverizar seis Jarekais que dão mau nome à palavra perversos. Um dos pontos altos deste jogo, sei da LucasArts, é a possibilidade de escolher o nosso destino. Ou seja, podemos optar pelo lado negro da força. Para isso basta praticar algumas ações menos próprias. Como por exemplo, utilizar a espada laser para fazer umas festinhas nos pescoços de todos os seres que se atravessem à nossa frente. Incluindo inocentes civis. Mas quiserem tirar todo o partido do jogo, então deem uso à vossa ligação à internet e entrem em batalhas multiplayer. Onde vale tudo, menos tirar olhos. Jedi Knight é um bom in your face. Os gráficos estão excelentes. Especialmente se hiverem uma placa aceleradora 3D. As músicas e efeitos sonoros estão brilhantes e os cenários razoáveis. Brilhante está todo o ambiente do jogo. Quase nos fazendo acreditar que temos uma parte ativa numa continuação de regresso de Jedi. As cenas em full motion video que surgem entre níveis estão boas. Apesar dos atores serem autênticos tipos. O Jarek de representar é algo que lhes é totalmente desconhecida. Os níveis são longuíssimos e por vezes demasiado cansativos. Se estão nos filmes da série Star Wars, então Jedi Knight é um sonho de tornar realidade. Mas preferem in your faces ultra-violentes. Onde o ambiente de jogo é digno de um pesadelo. Aconselhamos-vos a esperar que o Quake 2, Duke Forever ou Dyke-Tunnel. Sai do templo com 92%. O Mundial de França está quase a começar e Portugal, para variar, vai ficar de fora. Por isso, já está na hora de se desforrarem com o FIFA 98. O Road to the World Cup já foi lançado para a Playstation. É a altura de ligarem a vossa consola e fazerem parte de uma das 172 equipas que tentam ir preparar à fase final do França 98. Será que vão conseguir ser melhores treinadores que o Arthur Jorge? Será que vão conseguir escapar e sair a dos jogadores que não foram selecionados? Será que 12 anos após o México 86 vão conseguir levar a seleção portuguesa à fase final de um Mundial? Neste jogo, que também vai ser lançado para a Nintendo 64, Saturn, Mega Drive e, claro, CD-ROM, vão poder participar igualmente na Taça das Taças, Campeonato da Europa, Taças personalizadas e ainda na super rápida opção de futebol de salão. Tal como já acontecia na versão do ano passado, os comentários do jogo estão a cargo de Deslinham. John Motson e Andy Gray relatam as jogadas. Estão avisados, a honra da nação está nas vossas mãos. Por isso, nem se atrevam a fazer má figura. Comecem já a treinar e depois já poderão dizer aos vossos amigos que conseguiram qualificar Portugal para o França 98. Passados alguns anos da sua segunda aventura, a mundialmente famosa Monkey Island 2, Guy Brush, Frippwood, está de regresso aos PC. Em The Curse of the Monkey Island. Como não poderia deixar de ser, quem também está presente é o delicioso pirata de Chuck, o fantasma mais falhado do mundo dos videojogos. Tudo isto vem acompanhado por gráficos de luz, com um look muito desenho de animais. Se pensavam que após terem dado cabo de Stone e Chubo de Nigoraf, a paz tinha regressado, estão muito enganados. Os maus, muito maus, estão de regresso. E o marido mais solitário do mundo também. O nome do jogo é Quake 2. Os seus pais são os gênios da ID e podem ter a certeza que esta continuação corre sérios riscos a ganhar o título de jogo do ano. De forma a poderem desfrutar dos prazeres desta pérola, terão de ter em casa um pento e, se possível, uma placa aceleradora instalada. E o vencedor do último passatempo Sega Saturn foi o Sérgio Manuel Santos, do Seixal, com a frase A Sega Saturn só vou parar de jogar quando o tempo dos jogos estiver a dar. Se queres ganhar uma Saturn, então escreve uma frase bem louca sobre 32 bits da Sega e adivinha o nome do jogo que está a passar. Já sabem que devem mandar as vossas respostas escritas no postal do CDT e não dentro do envelope, senão não poderão participar. A morada é do costume, o tempo dos jogos, faça tempo no Sega Saturn, apartado 44, 48, 1500, Lisboa. Descobrimos que os barcos do Rapid Racer conseguem transformar-se em banheiras com homens peludos a tomarem bengos de imersão. Não acreditam? Então fiquem para ver. Lá mais para a frente teremos imagens de um dos melhores jogos de sempre, Didi Kong Racing. Agora é tempo de vestirmos o nosso fato de cabedal, enfiarmos umas luvas, colocarmos o capacete e andar a abrir em Moto Racer. Tem uma Playstation? Adoram jogos de corridas, mas não sabem que título onde comprar? Alguns meses após Moto Racer ter saído nos PCs, chegou agora a vez dos possuidores de Playstation chorarem de tanta alegria, porque este jogo é simplesmente fantástico. O Moto Racer é um dois em um. Dentro do mesmo CD podemos guiar motos de estrada, bem como outras de motocross. Cada uma destas modalidades tem três circuitos à escolha. E depois, se forem mesmo bons e terminarem o campeonato em primeiro lugar, vão ter acesso a outros quatro circuitos. Mas o ponto forte deste jogo é a velocidade. Desde o Wipeout de 2097, que ainda não tinha saído nenhum jogo para a tritura de bits da Sony, fosse mais rápido que uma bala. Mesmo nos circuitos de motocross, a velocidade é deliciosamente vertiginosa. Graficamente, não há nada que nos faça ficar de boca aberta. Mas, pelo menos, tudo o que lá está é bastante perfeito. A jogabilidade de motocross é uma dádiva dos deudos. Os programadores não se limitaram a utilizar o mesmo motor para os dois tipos de corrida. Tanto as motos de estrada como as de motocross têm conduções completamente distintas e são absolutamente fabulosas. As músicas são razoáveis e podiam ter sido melhores. Não pediu uma banda sonora estilo Wipeout, mas, pelo menos, algo que fosse proporcional à velocidade de jogo. Outro sinal de Motor Racer é ser demasiado fácil. Não demoramos muito tempo até sermos campeões. Mas, temos sempre o modo de dois jogadores e o de treino, onde tentaremos bater os nossos próprios recordes. Sai do templo com um cavalinho de 97%. Tex Zeng está convencido a mandar o planeta Terra desta para melhor. Os meninos e meninas de Fighting Force estão a tentar promover-o de cometer tal arma. Nem que para isso tenham de utilizar os punos, os pés e diversos objetos pouco aconselháveis em menores de 18 anos. Objetos estes vão desde bazucas, passando por enormes bidões de gasolina, até pneus de automóveis. Sozinhos, ou juntamente com um amigo, também poderão participar nesta festa de pancada saída da Core. Isto claro está, se tiverem uma Playstation e o CD de Fighting Force. Os fãs da série Street Fighter, como a Playstation em casa, podem entrar em estado de alegria. A Capcom decidiu fazer frente à Namco e programou todos os seus meninos em 3D. Agora podem andar à pancada com Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Akuma em toda a glória das 3 dimensões. Não esquecer que além dos lutadores já nossos conhecidos, outros fazem a sua estreia na série Street. Ao todo são 24 rapazes e raparigas unidos com os mais devastadores golpes especiais que alguma vez ganharam vida num bitama. Uma pérola essencial. Hoje vamos mostrar mais imagens de alguns dos mais recentes títulos Playstation a estourarem em Portugal. Começamos com G-Police, o jogo da Psygnosis que nos leva a ter um futuro bastante negro. Onde temos como companheiro um unicóptero versão 3º milénio. Equipado com algumas armas prontas para pulverizar, contudo, e todos nos apareçam pela frente. Se adoram Space Opera e eram fãs incondicionais da série Space, Above and Beyond, então Colony Wars pode ser o jogo da vossa vida. Ação e non-stop, os gráficos um luz e a banda sonora digna de um Oscar. Para os mais novos temos dois jogos. Primeiro vamos fazer uma pequena viagem até ao mundo de Airbus, o jogo de plataformas da Disney. Traz até às nossas televisões todos os personagens do seu mais recente filme de animação. Também de plataformas, mas toda em 3D, é CROP, o jogo de saída de Electronic Arts, onde temos sob o nosso controle um pequeno crocobio. Para acabar, nada melhor que uma obra-prima com o nome de Final Fantasy VII, o RPG da Square que redefine o género. No Rapid Racer para a Playstation, está escondido um super barco mais rápido que o super-homem nos seus melhores dias. Para conseguirem obtê-lo, basta ainda um ecrã, a escolha do nome do jogador e inserir. H-U-R-R-R O barco é rápido, mas tem uma pintura que mete medo ao susto. Se têm um cartão de memória que tenha gravado um jogo do Porsche Challenge para a Playstation, então nesse mesmo cartão gravem um jogo de Rapid Racer. Agora façam o load e no ecrã do nome do jogador insiram B-X-T-R. Quando começarem a jogar, os barcos desapareceram e em seu lugar temos banheiras com homens barbudos a tomar banho. Muito, mas muito, muito cool. Finalmente, já podem corrigir o maior erro cometido no filme do 017. Ter uma noite que sonhe com a magnífica agente secreta russa sada ao masoquista e mandar para a fava a rainha de Inglaterra. Isto, claro, se tiverem uma Nintendo 64 e o jogo GoldenEye. Neste título, à venda exclusivo para a Nintendo 64, vão ter de cumprir os objetivos dentro de um limite de tempo, sem serem mortos. Se tudo correr bem, vão conseguir salvar a humanidade, senão a pedra GoldenEye vai parar às mãos erradas e depois seja o que Deus quiser. GoldenEye é um in-your-face com muita estratégia pelo meio. Nada do género Doom onde há a ação non-stop. Aqui têm de pensar cuidadosamente e só depois podem dar cabo dos maus. Não se esqueçam que no GoldenEye vão encontrar pela vossa frente a fantástica agente secreta russa Natasha e depois terão de decidir se a matarão ou se fazem qualquer coisa com ela. E vencedor da Nintendo 64 da semana passada foi João Cruz de Oeiras com a frase Nintendo 64 a consola que fala a tua língua. Se queres ganhar uma Nintendo 64 puxa pela cabeça escreva uma frase bem louca sobre a Nintendo e adivinha o nome do jogo que está a passar. Mandem as vossas respostas num portal de GTT e enviem-o para os jogos passatempo no Nintendo 64 apartado 44-48-1500 Lisboa. Os replicantes chegaram aos PC e com eles vieram diversos Blade Runners prontos para fazer cumprir a lei que tem como nome Reforma. O jogo da Westwood é inspiradíssimo no filme de Ridley Scott tanto a nível de argumento bem como a nível de cenário. Portanto, se os jogos de aventura têm um lugar muito especial no vosso coração e são apaixonados pelo universo cyberpunk então Blade Runner é um jogo essencial. Está quase a chegar aos PC a versão 98 e um dos mais amados simuladores de futebol alguma vez feitos o kick-off neste jogo tem à vossa disposição 120 seleções 2500 jogadores cada qual com as suas características específicas 5 competições mundiais e uma opção na qual podem alterar o aspecto físico dos jogadores tudo isto em português e com comentários em tempo real de José Pedro Pinto mas a grande novidade é o preço deste jogo podemos alientar-vos é abaixo dos 3 mil escuros a afastar-o de cabeça para mim a afastar-o de cabeça a afastar-o de cabeça para mim o Nintendo 64 é um dos melhores jogos da década do século de sempre imaginem o Mario 64 só que num carro no overcraft e num avião e de Kong Racing é um jogo de corridas misturado com uma aventura bem, vamos por partes neste jogo existem dois modos o campeonato e o alto dos títulos de corridas por aí andam e o modo aventura não se arrepiem porque a aventura não é nada do género do RPG nem point and flip em cada corrida que participarem vão ter um objetivo a cumprir no fim chega um boss entrando aqui no mano-a-man e ganho mais forte graficamente e de Kong está um sonho se este jogo fosse uma mulher teria que ser aquela da chifra apesar dos cenários das pistas não ser muito preenchido tem pequenas pedras preciosas como os dinossauros gigantescos que se atravessam no meio dos circuitos ou uma avalanche de neve que nos persegue a jogabilidade de Kong é simplesmente genial e a duração de vida e bem, preparem-se para ficar à frente da consola até a televisão explodir é uma pena que as músicas não estejam à altura do resto do jogo ao fim de muito pouco tempo vamos ao menu de opções e desligamos a banda sonora também é uma pena que este jogo seja tão infantil vamos guiar raposinhas ursinhos e macaquinhos ao princípio só pensamos como é uma pena que não existam acidentes chapas contorcidas e vidros deslinhaçados mas garanto que pouco tempo depois vão estar tão viciados que se esquecerão de almoçar jantar e até mesmo dormir sai do tempo com 99% para a semana teremos as últimas novidades de Natal que já vão estar à venda nos próximos dias não percam porque o FIFA vai regressar até lá fiquem bem e joguem muito